Para realmente amar uma mulher, para entendê-la, você tem que conhecê-la profundamente, ouvir cada pensamento, ver cada sonho, e dar-lhe asas quando ela quiser voar. Então quando você se encontrar largada em seus braços, você vai saber que você realmente ama uma mulher. Quando você ama uma mulher, você diz a ela que ela é realmente querida. Quando você ama uma mulher, você diz a ela que ela é única. Porque ela precisa de alguém que diga a ela que vai ser para sempre. Então me diga, você já realmente, realmente amou uma mulher? Para realmente amar uma mulher. Deixe-a te abraçar, até ela saber o quanto precisa ser tocada. Você tem que respirá-la, até mesmo experimentá-la. Até você poder senti-la em seu sangue. O quanto você vir em seus olhos, os filhos que estão por nascer. Quando você ama uma mulher, você vai saber que você realmente ama uma mulher. Quando você ama uma mulher, você diz a ela que ela é realmente querida. Quando você ama uma mulher, você diz a ela que ela é única. Porque ela precisa, precisa de alguém que diga a ela que vocês vão ficar juntos para sempre. Então me diga, você já realmente, realmente amou uma mulher? Você tem que lhe dar confiança, apertá-la com força, um pouco de carinho. Tem que tratá-la certinho. E ela vai estar sempre ali com você, tomando conta de você. Você tem que amar realmente sua mulher. Então, quando você se encontrar largada em seus braços. Quando você ama uma mulher, você diz a ela que ela é realmente querida. Quando você ama uma mulher, você diz a ela que ela é única. Porque ela precisa de alguém que diga a ela que vai ser para sempre. Então me diga, você já realmente, realmente amou uma mulher? Então me diga, você já realmente amou uma mulher? Então me diga, você já realmente, realmente amou uma mulher? Eu falei, amor? Eu já realmente amou uma mulher.